Salve pessoal, como é que vocês estão? Me chamo Xande, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês essa Hilux na versão SR, tá? 2.8 turbo diesel 2018-2019, com 90 mil quilômetros. Então pra você que não é inscrito, se inscreva no canal, todo dia vai ter vídeo e os carros eu vou estar mostrando pra venda, tá? Então, ative a notificação pra não perder nenhuma oferta e vem comigo. Pessoal, então vamos lá, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, entrou pra gente essa Hilux SRV 2018-2019 Único dono, turbo diesel 4x4, carrinho muito legal, excelente custo-benefício, tá? Eu vou mostrar os detalhes dela ali, ela não tem bancos em couro, né? Por ser versão de entrada mas ela tem essa frente já bem imponente, tá? Vou mostrar os detalhezinhos dela aqui, ó. Olha como tá bonito, na vez de cor prata, olha aí, olha aqui, venilha, tem detalhezinho aqui, ó, do para-choque, tal. Olha aí, gradinha toda cromada. Tem outro raladinho aqui, eu gosto de mostrar os detalhes pra vocês, ó. Tá aí, pessoal, ó, mostrando pra vocês aí. O que mais que eu tenho pra mostrar aqui de detalhes, ó, tem outro no capu, tá? Mas é detalhe de uso, como eu sempre falo pra vocês, isso aqui nada impede o veículo, tá? De andar, de funcionar. A parte de baixo, ó, foi bem lavadinha, tá? Cor prata, a cor bonita, ó, repetidor de seta. Como ela é versão SCR, ela não tem aquela proteção da mesma cor do veículo, tá? Maniclatura Hilux. Ó, detalhe dos pneus, são pneus novos. Firemax, deixa eu mostrar a medida pra vocês, 265, 6517, tá? Ó, essa parte de baixo aqui da Hilux, toda original. Ó, como foi isso aí, repetidor, os puxadores. Parte interna aqui dela, ela é revestida com tecido, tá? Puxador cromado, ascovado, basicamente. Vidros elétricos com os retrovisores elétricos também. Travamento e desatravamento das portas, tá? Vidro automático apenas do motorista. Plástico aqui, tá? Plástico aqui. Perfeito, pessoal? Não tô fazendo vídeo de comparação, nada. Tô mostrando os detalhes do veículo que eu estou vendendo, tá? Às vezes aí o pessoal fala, ah, mas você falou uma coisa errada assim, assim, assado. Poxa, eu tô mostrando o veículo pra venda. Ó, bancos em tecido, tá? A costura tá bem branquinha, ó. Não sei se vocês vão conseguir perceber, mas a costura tá bem branquinha. Olha os apoios de cabeça. Show de bola, show de bola mesmo. Deixa eu tirar essa chavinha aqui, ó. Alavanca de freio de mão. Ó. Os comandos. Eco mode, power mode. Tem gente que fala que não muda, não altera nada. Isso aqui diz que é pra andar no modo econômico e pra dar um gás nela. Tipo um turbo, né? Um power, né? Manopla de câmbio, tá? Detalhes que fazem toda a diferença. Porta-copos. O arzinho dela aqui, os comandos são digitais. Tá? Vou mostrar pra vocês já já. O apoio de braço não tá aquele largadão, como todo mundo, como algumas Hilux tem. Vamos pra trás. O acabamento da parte de trás também é o mesmo, da frente. Tá? Pessoal, eu vou gravar um vídeo falando sobre marcação de chassi no vidro. Tá? Como você saber que ano que é o veículo. Ó. Preto acetinado aqui, ó. Aço escovado. Muito bonito, por sinal. Detalhes do tecido aqui, ó. Porta-copos. Olha aí. Detalhes da lata. Ó. Veículo novo, cara. Excelente qualidade. Excelente estado. Tapetes todos originais. O túnel central ali. Tá? Porta-revista aqui. Um prendedor aqui pra vocês guardarem as suas coisas. Porta-sacola. E é isso aí, pessoal. A parte interna da parte de trás é isso aqui. Tá? Ó. Pode ver que tá bem novinho o tecido, ó. Ela tá um pouco empoeirada. A força está parada, né? Mas aqui você tem a visão toda do veículo. Eu vou ligar pra vocês ali, mas eu vou mostrar a parte de trás. Vamos lá. Me acompanhem. Vamos dando continuidade aqui, ó. Capota. Suja por conta do tempo, tá? Tá chovendo pra caramba aqui em Campo Grande. Detalhe dos pneus. Tá? É um aro 17. Não tem praticamente machucado nas rodas. Tá? O estepe tá ali embaixo. Não é... Sem uso. Foi usado sim. Dá pra perceber, ó. Riscozinho aqui. Maneculatura 4x4 diesel. As lanternas em perfeito estado. Tá? Todas originais. Aqui tá meio frouxo. Normalmente tá com as Rally Luz 2013-14. Aqui já não tem, né? Tem um espaço aqui, ó. Mas aqui tá meio frouxinho, tá? Detalhe. Cromado aqui. Como toda Toyota gosta, né? Como toda Toyota gosta, né? Carros da Toyota tem bastante cromado. Hilux. Maneculatura Hilux. Cromado aqui com a câmera de ré. Eu não sei se todas as versões SR vêm com câmera de ré. Eu acho que tá travado. Break light aqui. Aqui a parte lateral. Aqui eu já tinha dado a olhada sem detalhes. Eu queria deixar ele daquele lado ali mesmo. Tá aí, pessoal. Vou mostrar pra vocês. A parte de baixo, né? Que todo mundo gosta de ver. Essa parte de baixo da Hilux SR 2018-2019. Tá? Vou mostrar a ligadinha pra vocês. Ó, vou mostrar a parte interna dela aqui só pra continuar. Vou dar uma ligada nela. Essa aqui é a chave da Hilux, tá? Ela não tem aquele... Como é a versão SR? Ela não tem aquele painel... Aqui que tem aquela apresentaçãozinha, tá? Painel mais rústico. Não se dizia dessa forma. Mas ele tem o mídia. O festival do acabamento Leroy Merlin, Campo Grande. Toda a solução para o acabamento da sua casa está aqui. Confira as ofertas. Mas ele tem o mídia. Possui câmera de ré, tá? A multimídia dela é todo screen. Tá, pessoal? A área digital. Com os controles aqui, ó. Perfeito, pessoal? A atração é aqui, né? Todo mundo sabe. A área digital, tá? Vou dar uma ligadinha com a porta aberta. Pra vocês sentirem... O barulhinho dela. Rilux 2018 versão SR. Em funcionamento. Aqui a parte do piloto. Do som. Aqui, se fosse a versão SR-V, tinha mais comandos aqui. Desse lado. Banco revestido... Ou... Volante revestido em couro. Deixa eu ver aqui. Próxima troca, 92 mil quilômetros. Eu acho que tem... Acho que precisa de uma troca agora. Não, já foi trocado. Tá com 95 mil quilômetros. Pessoal, é isso aí, tá? Hilux 2000 SR 2018-19. Disponível pra venda. Se tiver interessado, é só chamar, tá? Estamos disponíveis. Enviemos pra tudo o Brasil. Se tiver algum carro na troca, aí eu tenho que contactar o cliente, tá? Esse aqui são carros que o cliente deixa pra gente vender. Pra quem não sabe, eu faço intermediação aqui em Campo Grande. Tá? Você que tem um carro aí de todo o Brasil. É só mandar pra nós aí que a gente faz essa intermediação. Perfeito, pessoal? Então, se esse vídeo fez sentido pra você, se inscreva no canal. Ó, meu Instagram tá aqui. E sobre valor vai tá na descrição aqui. Beleza? Forte abraço. Agradeço todo mundo aí. E deixa o like. Valeu! E deixa o like.